Olá quinto ano, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de correção das atividades de matemática. Sim, e hoje nós iremos fazer as páginas 201, 202 e 204. A professora Adriana irá fazer alguns aqui no quadro, alguns exemplos do exercício junto com vocês aí. E o restante nós iremos falar oralmente. Isso Turminha, para não ficar o vídeo muito longo, nós iremos fazer dessa forma, assim que a Helena explicou. Alguns exemplos aqui no quadro, para tirar dúvidas, para reforçar esse conteúdo e outros nós iremos conferir apenas o resultado, ok? Então vamos começar, né, Helena? Qual que é a página? Página 201. Isso, então nós iremos começar pela página 201. Eu irei realizar aqui, passo a passo, a letra A, B, C e D. Né, Helena? No restante, nós iremos conferir oralmente. O resultado, oralmente, tá bom? Então vamos lá. Na página 201, número 1, o que que está pedindo, Helena? Eu até já coloquei ali, mas está pedindo o quê? Letra A, 4 quintos, mais 2 terços. Muito bem. Então nós vamos calcular essas frações que apresentam denominadores diferentes, tá? Nas adições e subtrações, a primeira coisa que nós devemos observar são os denominadores, exatamente. Porque se eles são iguais, nós iremos manter e somar ou diminuir somente os numeradores. Mas quando eles são diferentes, não tem como manter, são diferentes, qual deles que eu vou manter? Também não podemos somar, tá? Então nós precisamos, olha aqui, utilize o MMC para obter os denominadores em comum. O que que a gente faz? Pega os denominadores, calcula o MMC deles, o resultado será um denominador em comum dos dois. Ou seja, numa fração equivalente a esse, iremos encontrar aquele denominador. E numa fração equivalente a esse, também iremos encontrar aquele denominador. Só que hoje eu vou passar algumas dicas para vocês, as quais vocês não precisam utilizar o método do MMC. A primeira dica é, quando os denominadores são diferentes e também são números primos, vocês não precisam calcular o MMC, basta vocês multiplicar um pelo outro. Só isso, não precisa calcular o MMC. Caso você queira, sinta segurança nisso, nenhum problema, nem lá em 4 não, velho. Isso aqui é só uma dica, tá? Então vocês podem fazer a multiplicação aqui, 5 é o número primo, 3 é o número primo, então não precisa calcular o MMC. 3 vezes 5 são 15. Então já achei um denominador em comum dos dois. Então, aqui no lugar desse, um equivalente a ele, mas no lugar do 3, um outro aqui equivalente também. Bom, então vamos lá. Agora que nós já encontramos um denominador em comum, nós iremos encontrar os numeradores. Analisa aqui comigo, por mim, se aqui é 5 e o equivalente substituindo aqui é 15, houve uma multiplicação de 5 vezes quanto para dar 15? 5 vezes 3. Concorda comigo que 5 vezes 3 são 15? Isso, para ser equivalente, o numerador também tem que ser multiplicado por 3, tá? Então, 4 vezes 3 é igual a 12. Já achei o numerador que ia substituir esse aqui. Agora farei o mesmo com o próximo. Aqui é 5, desculpa. Aqui é 3, aqui é 15. Quer dizer que houve uma multiplicação de 3 vezes 5. Então, nós vamos fazer vezes 5. 2 vezes 5, 10. Agora, eu posso realizar a adição que eu já havia aprendido anteriormente. Denominadores iguais. A gente mantém, conserva, né, Lama? E os numeradores nós podemos adicioná-los ou subtraí-los. Então, 12 mais 10, 22. Está aqui a resposta da atividade. Se você quiser simplificar, também pode, dividindo aí pelo mesmo número em comum, tá? Então, no 5 lá, aqui, eu vou destacar a resposta. 22, 15 anos. Ok? Não precisou do método do MMC, porque eles são números primos, nós multiplicamos um pelo outro e já encontramos o eliminador em comum. Vamos para o próximo. Letra B. Nós temos a adição aqui de 1 terço mais 2 dozeavos mais 5 sextos, certo? Outra dica, segunda dica, na qual não precisa também calcular o MMC. A dica é, presta atenção, 3, 6 e 12. O 6 é múltiplo de 3, concorda comigo? Tudo bem. E o 12 é múltiplo de 6 e também é múltiplo de 3. Então, quer dizer que o 12 é múltiplo de 6 e também é múltiplo de 3. Nesse caso, quando os denominadores, um é múltiplo do outro, nós podemos pegar este múltiplo aqui dos dois. Então, não precisa calcular o MMC. Já tenho aqui o resultado. Nós vamos pegar esse múltiplo aí, né? Que é o maior aqui, múltiplo de 6. Caso nós tivéssemos um número que era múltiplo de 6, mas não de 3, não dá, mas vocês teriam que calcular o MMC, tá? É só quando um é múltiplo do outro, no caso de 3, um é múltiplo de todos, tá? Então, nós vamos fazer aqui, ó, já temos aqui o resultado do denominador em comum, já substituir os dois, tá? Ok? Então, segunda dica, a primeira é, se são números primos, eu multiplico um pelo outro. Se são múltiplos, eu pego aqui o múltiplo de todos, tá bom? Então, agora vamos calcular os numeradores, né? Depois que a gente encontra o denominador em comum, a gente tem que substituir os numeradores também. Aí, é só uma questão de raciocínio, lógico. Aqui é 3, aqui eu tenho um equivalente, que é o 12, só pode ter sido multiplicado 3 vezes 4. Aqui também, 1 vezes 4, 4. Então, no lugar desse, está esse equivalente, não tem problema nenhum. Aqui 12, aqui 12, né? A multiplicação vezes 1, então mantém lá também, 2. Aqui é 6, aqui é 12. A multiplicação foi por quanto? Foi por 2. Por que a gente faz a multiplicação? Porque pra gente ter frações equivalentes, a gente tem que multiplicar ou dividir, no caso, termos frações equivalentes simplificados. Sempre assim, dividindo ou multiplicando. Então, eu estou encontrando frações equivalentes através da multiplicação. Óbvio, né? Porque aqui é 6, aqui é 12. Então, 6 vezes 2, 12. E aqui, também é a mesma coisa. 5 vezes 2, 10. Prontinho. Agora, podemos adicionar esses números aqui. Então, 4. Mantemos, quer dizer, esqueci aqui, mantendo os denominadores e vamos somar os numeradores. Mantemos os denominadores e vamos somar os numeradores. 2 mais 4, 6. 6 mais 10, 16. Beleza? Então, vamos para mais um exemplo aqui. Temos 4 e 8. Bem, acabei de te explicar uma dica, né, Elane? E? 8 é o quê de 4? É múltiplo de 4. Vamos ver a sequência dos múltiplos de 4. 0, 4, 8. Então, eu já encontrei o denominador. Só que, antes, eu vou transformar esse número misto em uma fração imprópria. Então, lembravamos. 4 vezes 1 é igual a 4. E 4 mais 3 é igual a 7. Então, 7 oitavos. Desculpa. 7 quartos mais 5 oitavos. Então, nós vamos fazer aqui o cálculo com essas duas aqui, tá bom, gente? Mesma coisa disso aqui. Só que aqui a gente só tem tração. Não tem número inteiro. Então, agora que eu já sei que 8 é múltiplo de 4, e quando um denominador é múltiplo do outro, eu não preciso calcular o N de C, já encontrei mais 8. Então, vamos lá. 4 para 8. A multiplicação é por 2. 4 vezes 2, 8. Então, vezes 2 também por cima. Sempre igualdade, hein? 7 vezes 2, 14. 8 vezes 1 é 8. Então, 5 vezes 1, 5. Aqui nós temos, então, 19 oitavos. Beleza? O último exemplo aqui no quadro é esse aqui. Vamos transformar em fração própria e depois nós iremos somar, ok? Então, vamos lá. 2 vezes 5, 10. 10 mais 1, 11. Mantemos o mesmo denominador. Mais 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Mantemos também o mesmo denominador. Então, nós vamos fazer o palco com essas duas aqui. Vamos observar os denominadores, gente? Um é múltiplo do outro, não. São primos? São. Então, a regra que eu tinha comentado aqui, ó. Podemos multiplicar os 2 vezes 5, 10. Já encontrei o múltiplo em comum. Então, é 10. Se você quiser calcular o múltiplo em comum, você pode calcular que você vai encontrar o 10, tá? Então, substituindo o 5 por 10, é porque a multiplicação entre eles foi vezes 2. 5 vezes 2, 10. Aqui também, ó. Quanto que dá 11 vezes 2? Aqui, 2 vezes 5, 10, 7 vezes 5, 35, ok? Agora, é só a gente somar. Denominadores iguais a gente mantém. Aqui nós teremos um total de 57, é isso, Elana? Isso mesmo. Turminha, quiser simplificar, pode simplificar, tá? Está melhor. Esse é o resultado, ok? Se quiser simplificar, aí a gente faz o contrário aqui, ó. A melhor é a gente multiplicar, multiplicando nossas infrações com o número maior. Nós diminuímos, ok? Então, olha só. Eu expliquei para vocês os 4 primeiros exemplos aí, porque eles apresentam possibilidades, tá? Das dicas que eu falei para vocês, beleza? Agora, nós vamos conferir os resultados oralmente. Não é isso, Elana? Isso mesmo. Então, vamos continuar, Elana? Vamos lá. Letra é 3 quartos menos 7 décimos. Muito bem. 4 é o denominador de 1 fração e 10 é o denominador de 1. Não são números fluidos. E 10 não é múltiplo de 4. Então, vocês terão que calcular o MMC. Calculando o MMC, vocês vão encontrar 10. Então, presta atenção. As frações substituindo 3 quartos e 7 décimos serão 15 vinteavos menos 14 vinteavos. E o resultado, 1 vinteavos. Calculando o MMC, vocês encontram 20. E substituir aí. 14 vinteavos menos 14 vinteavos, que é igual a 1 vinteavos. Letra F. 3 inteiros, 3 coitados, menos 2 inteiros, 3 quartos. Muito bem. Vamos transformar em fração imprópria. Transformando primeiramente em fração imprópria, teremos vinte e sete oitavos menos 11 oitavos. Anotem aí. As frações impróprias serão vinte e sete oitavos menos 11 quartos. Aí, nós iremos substituir pelas frações equivalentes com denominadores 8. Por quê? 8 e 4, entramos nesse mesmo exemplo, tá? Então, aí nós teremos no lugar de vinte e sete oitavos menos 11 quartos, nós teremos o seguinte, ó. Vinte e sete oitavos menos vinte e dois quartos. Repetindo, vinte e sete oitavos menos vinte e dois oitavos. E aí, nós teremos o resultado final de cinco oitavos. Isso mesmo, professor Adriano. Vamos para a letra G. Vamos lá. Dois terços mais quatro quintos menos sete décimos. Bem, aqui, se vocês quiserem usar o parênteses, vocês podem estar colocando ali as adições, a primeira adição em parênteses, né? E depois o resultado dessa adição menos aí a próxima fração, tá bom? Mas vamos analisar os denominadores. Três e cinco são números primos, mas o dez não é. Então, não posso realizar a multiplicação, tá bom? Não são múltiplos também um no outro. O dez é até múltiplo do cinco, mas não é múltiplo do três. Então, infelizmente, não podemos usar a regula. Vamos calcular o EMC e encontrar trinta. Então, vamos para as frações substitutas? Vinte e trinta avos mais vinte e quatro trinta avos menos vinte e um trinta avos. Vou adicionar as duas primeiras e depois eu vou diminuir para a terceira, tá? Ficando assim. Quarenta e quatro trinta avos menos vinte e um trinta avos. E é igual a vinte e três trinta avos. Próximo, letra H. Cinco sextos menos um quarto mais três oitados. Outro exemplo entre os denominadores. Tem um que é múltiplo do outro, mas não do terceiro. Por exemplo, o oito é múltiplo de quatro, mas o oito não é múltiplo de seis. Então, não posso aplicar a regrinha de pegar o múltiplo deles. Então, temos que calcular o EMC. Calculando o EMC, vocês irão encontrar vinte e quatro. Denominador em comum deles, vinte e quatro. Iremos substituir pelas seguintes. Vinte, vinte e quatro avos, menos seis vinte e quatro avos, mais nove vinte e quatro avos. Vou realizar a subtração das duas primeiras frações e depois adiciono para a terceira. Ficando assim. Quatorze e vinte e quatro avos da subtração, mais nove vinte e quatro avos. Resultado final é igual a vinte e três, vinte e quatro avos. Última. Letra I. Sete nomos, mais um inteiro e três sextos, menos um terço. Muito bem. Também não podemos ali usar nenhuma das regrinhas que eu disse para vocês hoje, nenhuma das dicas. O nove é múltiplo de três, mas o nove não é múltiplo de seis. E vamos antes transformar esse número misto em fração imprópria, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer. Não vou dar resultado ainda. Vamos lá. Ficando com o denominador dezoito, nós teremos aí quatorze dezoito avos, mais, usando aí a multiplicação aí, transformando em fração imprópria, que vai dar dezoito, tá? Não, múltiplo, peraí, gente. Me confundi, tá? Já vou dar para vocês aí o resultado já. Quatorze dezoito avos, mais vinte e sete dezoito avos, menos seis dezoito avos, que é igual a... A primeira adição das duas aí, quarenta e um dezoito avos, menos seis dezoito avos, que é igual a trinta e cinco dezoito avos. Olha só. Quando tinha um três, quando era uma inscrição, eu calculei duas e depois adicionei o subtrair a percina. Caso você tenha feito direto, também não tem problema. É só você conferir o resultado final. Não tem problema nenhum, tá bom? Vamos para a página duzentos e dois, Elan. Vamos fazer a leitura aí. Vamos lá. Número um. Alex comeu dois terços de uma lasanha. E Rui comeu um rito. Bela. Que fração da lasanha os dois comeram juntos? Que fração sobrou? Duas perguntas precisam de duas respostas, tá? A primeira é quando os dois comeram juntos. Ideia de juntar, tá? Então, vamos juntar. Dois terços mais um quinto. Os denominadores, três e cinco. Números prímicos, podemos multiplicá-los. Então, iremos substituir dois terços mais um quinto por dez quinzeavos. Mais três quinzeavos. Tenho um total de treze e quinzeavos. Vamos subtrair, para saber quanto que sobrou. Pega o total. Uma fração do denominador, quinze. Para representar total, o numerador também tem que ser quinze. Tá? Então, quinze e quinzeavos menos, o que os dois comeram juntos, a gente acabou de achar que é treze, dez quinzeavos, quer dizer, que é igual dois quinzeavos. Duas respostas. Treze quinzeavos e dois quinzeavos. Número dois, Fábio percorreu três quintos do caminho até a escola de ônibus e três décimos do caminho até. E para ação do caminho, ainda falta para Fábio chegar à escola? Muito bem, vamos ver o que ele já percorreu. Três quintos mais três décimos. Observamos, tem nominadores, um é cinco, o outro é dez. Dez é múltiplo de cinco, então vou pegar o dez para substituir. Teremos, então, no lugar dessas duas, seis décimos mais três décimos, que é igual a nove décimos. Quanto ainda falta percorrer? Total, a fração que representa tudo. Dez décimos menos o que eles já percorreu, o que a gente acabou de encontrar, nove décimos. Dez décimos menos nove décimos é igual a um décimo. Número três, Jéssica decidiu tomar algumas medidas para economizar energia elétrica na casa dela. Apagando as luzes dos ambientes vazios, ela economizou um dozeavos do valor da conta, Diminuindo o tempo dos banhos no chuveiro elétrico pela metade. Ela economizou um sexto do valor da conta. E a fração do valor da conta, Jéssica economizou em um mês. Muito bem, então vamos lá, somando aí, né, Diminuindo, um dozeavos mais um sexto. Os denominadores, doze de um, seis, a outra, aquele doze é de seis, múltiplo. Então, já encontramos o denominador que nós vamos substituir. Então, ficará da seguinte maneira, um dozeavos mais dois dozeavos, que é igual a três dozeavos. E simplificando também pode representar como um quarto, tá? Então, a resposta é três dozeavos, que pode ser igual a um quarto. Ok, Diminuindo? Finalizando agora, vamos para a página 204. Vamos lá. Está assim o número um. Calcule as multiplicações, simplifique os resultados e escreva na forma mista, quando possível. Quando possível, tá com o número. Então, vamos lá, letra A. Três oitavos vezes um sexto. Muito bem. A multiplicação, ela é bem simples, tá bom? Vocês vão multiplicar o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. Não precisa colocar o DMC, não se mantêm denominadores iguais. No caso da multiplicação, é numerador vezes o numerador, denominador vezes o denominador. Simples assim, tá? Então, multiplicando três, o numerador três vezes o numerador um, temos três. E o oito vezes seis, os denominadores, nós temos quarenta e oito. É possível simplificar? Sim. Podemos dividir ambos, tanto o numerador como o denominador, por três. E aí, nós temos como resultado final um dezesseis avos. Ok? Vamos para a letra B, Ivani. Letra B, dois inteiros, um terço, vezes um inteiro e quatro quintos. Então, vamos, podemos transformar primeiro para a ação imprópria. Aí, nós teremos aí dois inteiros e um terço. Nós teremos sete terços vezes nove quintos. Então, sete terços vezes nove quintos é igual a sessenta e três quinze avos. Dá para simplificar sessenta e três quinze avos? Dá. Nós teremos vinte e um quintos. Vinte e um quintos dá para simplificar? Não, não dá. Mas dá para transformar em número misto conforme a vídeo exercício? Sim. Se eu pegar vinte e um e dividir por cinco, nós encontraremos quatro e dois e um. Beleza? Então, vamos para o número doze. Obtenha o valor de um quinto de um quarto. Gente, esse de pode até ter confundido vocês. Mas é a mesma coisa de estar falando com vocês o seguinte. Um quinto vezes um quarto. Só isso. E aí, você realiza a multiplicação que você já sabe. Numerador vezes numerador. Um vezes um, um. Denominador vezes numerador. Cinco vezes quatro. Trinta. Pronto. Está aí a resposta do exercício. Tá? O mesmo que vocês farão com os demais. Pode ler pra mim. Metra B. Dois terços de um meio. É a mesma coisa de dois terços vezes um meio e é igual a dois sextos. Quer simplificar? Um terço. Entendeu? Letra C. Um terço de quinze. Mesma coisa de fazermos o seguinte. Um terço vezes quinze. Aí, pra não te confundir, você coloca um aqui. Porque na multiplicação, um é um elemento neutro, né? Isso aqui é a letra C, certo? Então, assim, quinze e aqui três. Prontinho. Pode até transformar em número inteiro, tá? Porque, ó, múltiplo do ovo. Vou até fazer isso, ó. Fração aparente. Quando o nosso numerador é múltiplo do denominador. Aí, a gente pode fazer uma divisão entre eles. E é igual assim. Bom? Ó, a conflita dele. Três oitavos de quarenta. Mesma coisa que eu expliquei aqui, ó. Três oitavos vezes quarenta. Coloca um pra você não se confundir, né? Então, você faz aqui. E a multiplicação aqui por um. Que não vai alterar o seu resultado. Então, fica o resultado de cento e vinte oitavos. Que também possibilita uma divisão. Cento e vinte é múltiplo de oito. Quando eu descubro se é múltiplo? Se a divisão for exata, um é múltiplo do outro, tá? Dá o resultado quinze. Número três. Vamos lá. Nós temos a figura A e a figura B. Isso. Está assim. A figura A, ela representa dois cestos. E a figura B, a metade de dois cestos. Isso. Marcio desenhou essas figuras para representar uma multiplicação de frações. A figura A representa um dos fatores. E a figura B, o produto obtido. Então, vamos lá. Letra A, qual foi a multiplicação representada? Um meio vezes dois cestos. Não está te pedindo. Resultado não está te pedindo. Qual a multiplicação representada? Então, um meio vezes dois cestos. Letra B, qual é o produto obtido? Agora sim, produto. Produto é resultado de uma multiplicação. Aí sim, nós teremos aí dois dozeavos. Letra C. Faça como fácil. Represente com figuras a metade de três quintos. Agora, gente, é só vocês pegarem o mesmo desenho da letra B, porém colorir mais um dos quadradinhos. Aí vai ficar três quintos, tá bom? Ok, encerramos por hoje. Tem mais exercícios para convidirem, hein, Lânia? Porque a professora já pediu. Mas nós iremos fazer essa, vamos deixar essa correção para fazermos juntos numa aula aí no nosso Google Meet, né? Que aí vocês vão poder tirar dúvidas aí para a gente encerrar esse assunto aí de fações, tá? Então a gente vai deixar o restante das correções para fazermos numa aula com lá, ok? Então encerramos por aqui, viu, turminha? Espero que vocês tenham entendido, tirado algumas dúvidas, possibilitado e ajudar com algumas dicas, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.